É tanta porta e não faz tanto que eu abrir Botando um pouco do meu corpo a perceber O que haveria de sentir-se por ali Fizesse a via principal do meu viver E feito ave que não vive sem cantar Parando as noites esperando amanhecer Querendo o céu azul e o sol a me tocar E a brisa fresca da manhã a me dizer Por qual das portas ou janelas que eu abri Me lançaria ali com pressa de viver Lancei no vento ideias boas de crescer Outras com zelo escolhi onde plantar Tanta semente do que um dia eu já quis ser Resistem fortes a dureza do lugar E feito ave que não vive sem cantar Parando as noites esperando amanhecer Querendo o céu azul e o sol a me tocar E a brisa fresca da manhã a me dizer Qual das sementes que eu carrego até aqui Já quer brotar nosso jardim vai florescer E a brisa semente do que um dia eu já quis ser E a brisa de ser E a brisa de ser